olá pessoal bem vindos ao meu canal e vega eletrônica vamos ver hoje esse módulo pirâmide super pro e falar um pouquinho mais a respeito desses dois seis aqui o 45 58 ld e se outro 45 58 são equivalentes ao que nós vamos ver neste vídeo pessoal vamos falar um pouco sobre este sei aqui 45 58 esse modelo aqui é o cip 8 e é utilizado em em muitos módulos só que se você for procurar aqui no comércio você já não encontra tão fácil você só vai achar em sites estrangeiros caso você pegue um módulo com um cd pessoal eu vou deixar a dica e se pode ser substituído aqui por um 45 58 que cn normal pelo tl 0 72 fiz aqui um adaptador então aqui eu vou estar tirando este seia que o módulo está funcionando e aqui vou fazer uma experiência como fazer aqui uma adaptação aqui nesse modelo jipe e substituir aqui esse modelo cip que esses dois aqui pessoal são bem mais fáceis de serem encontrados então vamos fazer uma experiência vou tirar esse aqui vou colocar o meu adaptador tirar e fazer aqui os testes não é isso aí pessoal vamos lá eu sei original que tirei em jm 45 58 ld vou colocar aqui meu adaptador pessoal aqui esse adaptador para a gente fazer a nossa experiência para ver se os outros modelos também serve aqui no lugar deste circuito integrado eu fiz as ligações o pino 55 pino 56 pino 7 e pino 8 para usar os dois modelos o cip e o dip agora vou soldar aqui depois a gente fazer os nossos testes a começar a nossa experiência pessoal primeiro colocar este modelo que é bem parecido só que isso daqui é o l original é o ld só para não ficar nenhuma dúvida então eu vou pegar aqui o l tá aqui a minha placa já soldada tá aqui soldadinha vir aqui pessoal que eu pino um vamos colocar aqui o módulo está desligado vamos encaixar aí o nosso 45 58 l vou ligar o módulo aparentemente ele funciona normal não deve ter nenhuma diferença de letra alguma diferença tem a letra mas não aí no funcionamento né pessoal aqui o high o low e o flat está funcionando aí perfeitamente com os filtros bom então está aí testado nosso próximo teste está aqui desligar o módulo eu vou testar este daqui pessoal 45 58 cn modelo dip 8 pinos vamos lá vou tirar aqui 45 58 l vão colocar o 45 58 cn está aí colocado vamos ligar o módulo também está funcionando perfeito pessoal então ele serve como equivalente grave e aqui o high aqui o volume do módulo funciona normal 45 58 cn agora vamos testar o tl 072 vou testar o tl 072 pessoal tá aqui o tl 072 também um duplo amplificador operacional vamos lá ver se ele funciona tá aqui encaixadinho e no lado de lá pessoal vamos ligar aí liguei o módulo aqui ó olha também funciona perfeitamente vou dar aqui a chave tl 072 olha ótimo em também funciona perfeitamente tl 072 troquei a música ali pessoal também pode ser substituída o tl 072 agora vou desligar vou tirar aqui pessoal minha adaptação vou mostrar aí como que você pode estar soldando esse dip 8 pinos no lugar aqui do cip vou tirar isso aqui vou tirar a adaptação vou soldar o circuito integrado para caso você pegue você deixe com problema você vai fazer aqui do jeitinho que vou fazer agora eu só preciso entender melhor ali que vou fazer aqui a sequência dos pinos é a mesma coisa que o pino 1 2 3 e 4 é a mesma coisa isso aqui o 1 2 3 e 4 sendo que o 4 que alimentação negativa depois aqui os 5 entrada não inversora positivo é que a mesma coisa entrada na inversora entrada inversora a saída no pino 7 e o pino 8 a alimentação positiva então é só fazer a sequência começando aqui e vindo pra cá vou fazer ali a solda pessoal esse lado aqui vou soldar direto o circuito depois aqui esses outros quatro pinos vou colocar fios aí vocês vão ver como é que vai ficar lá no circuito adaptação pessoal fica aí da seguinte forma vou usar o tele 0 72 que eu peguei os seis pinos 1 2 3 e 4 desentortei eles deixe eles reto igual ao ao cip em linha agora que a gente pega o pino 5 5 traz aqui pra cá o pino 6 7 e 8 e traz dessa forma que vai ficar igual ao outro modelo agora vou soldar no circuito vamos testar novamente olha aí pessoal como é que ficou a nossa adaptação muito simples sem torteir os pinos já coloquei o pino 1 o pino 1 do sei original e aqui a sequência é bem simples 5 6 7 e 8 e consecutivamente sei tel 0 72 funcionando perfeitamente lugar do 45 58 ld você deve estar se perguntando aí também sobre a alimentação todos eles têm uma alimentação aí parecida de 18 e 18 volts então a questão de alimentação não é problema que eu só vou medir para vocês verem que no 1 2 3 4 que o negativo alimentação de 12 volts e o pino 8 atenção de 13 volts positivo os outros pinos pessoal não dá atenção nessa configuração 2 3 e 1 não dá atenção se tem alguma atenção quando você for testar medindo um circuito deste você ele está ruim caso desse aqui da zero volts aí é o certo não pode dar atenção se não sei está queimado e aí que normalmente a atenção utilizada nesses modos é 12 volts negativo e 12 volts positivo esses nossos testes foi feita em um aplicador clássico aí pirâmide pessoal aplicador muito bom isso aí é o classe a b ficador zinho bem conservado esse daqui a alimentação dele vocês vêm tem 20 volts negativo e 20 volts positivo a alimentação é deste modo a entrada dele todos os seis aí é dessa forma aqui em linha é que meu adaptador de cipa dip legalzinho pessoal se quiserem ver a ligação aqui ó muito simples então é isso aí pessoal caso você pegue um módulo com não sei dessa forma você tiver dificuldades para encontrar você pode estar facilmente aí adaptando aqui esse díper de oito pinos eu tenho certeza que quando você pegar um módulo com não sei aqui dessa forma em linha pessoal você vai se lembrar deste vídeo então é isso aí pessoal mais informações aí pra você canal e vega eletrônica se gostou de seu joinha se inscreva em meu canal para você estar recebendo mais dicas de com esse conceito de eletrônica então é isso aí pessoal valeu obrigado e aí